Música 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 Elimine todos os alvos da NAO Música 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 Apenas pistola, de nada. Vamos fazer o bomba. A internet tá bugando aqui. Tá caindo. Radar pessoal, inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Radar pessoal, inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Radar pessoal, inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Esse radar, será que o pessoal sabe onde eu tô? Radar pessoal, inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Opa, esse aqui é bom. Tocou o link no máximo. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica alerta. Uma equipe inimiga, mas aqui é um contrão. A não ser que eu tô sozinho e os cara vem de três. Pra cima da gente. Vou me arrepender, mas vou escandar aqui. Vou me arrepender, mas vou escandar aqui. Vou me arrepender. Um, tô aqui. Um, procuro. Vamos ver se dá para comprar alguma coisa ali. Se você é Camper ainda, Camper ainda, Camper ainda.